Boa noite! Boa noite a todos! É um prazer estar aqui falando com vocês. Hoje a gente vai falar sobre os chás e a TPM e eu vou enfatizar muito a questão do nosso ciclo menstrual e como a gente pode observar o ciclo menstrual e adequar os chás conforme o nosso ciclo. Vou deixar aqui avisado para todo mundo que eu deixei um material exclusivo, uma ficha bem prática, bem tranquila, bem fácil para que vocês possam seguir. Está lá na minha bio, então é só entrar na minha página aqui do Instagram e clicar lá. Está bem escritinho assim, chás para amenizar a TPM. É só vocês clicarem lá que vai ter um link em que vocês podem acessar com essa ficha que eu fiz bem prática, bem simples, bem rápida para que todos possam acompanhar e decifrar quais são os chás mais interessantes para cada uma das fases do ciclo menstrual. Legal? Gente, boa noite! Deixa eu falar boa noite para o pessoal aqui, falar um oi. Então vamos lá! Primeira coisa que é interessante a gente observar e considerar, primeiro, por que a gente precisa esquentar uma água para colocar as nossas plantinhas? Isso é interessante porque eu não sei se vocês já questionaram, fizeram essa pergunta, esse questionamento, porque toda vez a planta, não importa o tipo de planta, todas as plantas, para elas poderem viver naquele ambiente onde elas precisam sobreviver, elas precisam desenvolver algumas substâncias internas que fazem com que essa planta consiga ter esse nível de sobrevivência e qualidade de vida no ambiente onde ela está convivendo. Isso, ela vai desenvolver algumas substâncias, principalmente de origem química, que nós chamamos de princípios ativos, que são esses princípios ativos que vão fazer toda a diferença na hora do uso dos chás ou até mesmo na elaboração de medicamentos, tá? Então, esses princípios ativos são substâncias que as plantas desenvolvem para que elas possam viver dentro do habitat, para que elas possam sobreviver no seu habitat. E aí, quando a gente vai fazer um chá, a gente vai colocar, dependendo da parte dessa planta que a gente vai usar, a gente vai colocar ela sempre em contato com uma água, uma água de preferência quente. E por quê? Porque essa água quente, em contato com essa planta, essa planta ela vai conseguir liberar para essa água esses princípios ativos, desde que esses princípios ativos sejam solúveis, né? E disponíveis em contato com essa água quente. Tanto é que vocês já devem ter ouvido falar sobre processos de tinturas, né? A tintura, na verdade, é uma forma de extração também dos princípios ativos das plantas, mas no caso da tintura, a gente vai sempre usar uma composição de álcool e é esse álcool que vai ter a competência de extrair esses princípios ativos dessas plantas. Mas como hoje a nossa live não é sobre tinturas, ela é sobre chás, eu achei interessante a gente dar essa ideia, introduzir essa ideia para que vocês entendam por que a gente vai usar água quente para conseguir extrair esses princípios ativos das plantas. E essas plantas que fazem esses princípios ativos para buscar a sua própria sobrevivência e a gente vai usar desse benefício de usar esses princípios ativos para a nossa sobrevivência, para a adequação da nossa saúde. Por isso que é tão interessante entender o porquê do uso dessa água quente. O que é interessante também colocar para vocês, então antes da gente entrar no conceito chás, plantas usadas e tudo mais, a gente tem que começar de um começo, né? Então a gente tem basicamente duas formas de fazer os chás, ou por infusão ou por decocção. Ana Paula, por que eu preciso saber o que é infusão e o que é decocção? Porque dependendo da parte que você vai usar da planta, eu devo escolher ou decocção ou infusão. Principalmente para quê? Para que eu possa ter a capacidade, conforme um dessa dessa escolha desses tipos de preparo, conseguir extrair o máximo de princípios ativos dessas plantas. Infusão é o que a grande maioria acaba fazendo, tá? Infusão é o quê? Eu vou pegar essa água fervente, né? Vou desligar o fogo e nessa água fervente eu vou colocar a planta dentro dessa água e vou tampar. Isso é o processo chamado infusão. Vou deixar ali tampadinho, em torno de 2, 3, 4 minutos, depois eu posso destampar e posso ingerir o chá tranquilamente, tá? Isso é infusão. A infusão, ela é muito mais adequada para as partes mais molinhas, mais frágeis da planta. Então a gente vai usar para folhas não muito grossas, não muito densas, folhas mais delicadas. A gente vai usar para as flores, tá? Então a infusão a gente usa mais para as flores e para as folhas. Já o processo de decocção é quando eu vou pegar a água, não fervente ainda, vou colocar a parte da planta nessa água e vou começar a ferver, a cozinhar essa parte dessa planta. Isso a gente chama de decocção. E aí a partir do momento que começa a cozinhar, tá? Entre aspas, essa planta, ela vai começar a ferver e eu posso deixar fervendo durante 5, 8 minutos, desligo o fogo. Também é recomendável que a gente tampe, porque toda vez que eu tampo um chá, normalmente as plantas, elas têm muito aroma, elas têm muitos cheirinhos e esse aroma e esses cheirinhos, eles são relacionados aos óleos essenciais dessa planta. Quando eu tampo, né, essa preparação, seja no processo de infusão ou de decocção, eu tô tampando, eu tô impedindo que esses óleos essenciais se percam ali no lugar. Então quando eu tampo, eu consigo que aquele óleo essencial que estava saindo, vaporizando, vai bater nessa tampa e vai cair de novo no preparo. Então eu posso dentro de um chá, seja na infusão ou na decocção, através desse processo de tampar, conseguir conservar os óleos essenciais que essa plantinha tá disponibilizando ali pra mim. Então olha que interessante, né? Quando a gente usa o processo da água quente, eu tô tentando extrair os princípios ativos daquela planta. Porém, quando eu tampo, eu também consigo adquirir os óleos essenciais também daquela plantinha que estariam perdidos ali na atmosfera e quando eu tampo, ele vai bater na tampa e vai cair de novo no chá. Então eu tenho o benefício dos óleos essenciais ali. Interessante, né? Outra coisa, né? Pra fechar a questão da decocção, a decocção, como eu vou precisar ferver essa plantinha junto com a água, eu vou sempre usar partes mais duras, mais densas dessa planta. Então a decocção, ela é muito mais indicada pra cascas, pra galhos, né? Porque tem algumas plantinhas que a gente vai usar pra casca, né? E também pra sementes. Então, e as raízes também, não posso esquecer, tá? Então quando a gente pensa em gengibre, gengibre é uma raiz e o ideal pra fazer um chá de gengibre é por decocção. Então é básico, a gente precisa saber que parte do chá que eu vou usar pra definir se eu vou fazer por infusão ou por decocção, ok? Outra coisa interessante que a gente precisa observar também é eu vou usar a plantinha in natura ou vou usar a plantinha seca, tá? Então existe uma diferença que quando eu tenho uma plantinha fresca, acabei de tirar ali do pé, né? Ela vai ter uma disponibilidade mais fácil e esse processo tanto de infusão quanto de decocção, ele é mais rápido. Já as plantas que são secas, elas precisam ficar um tempo maior ali tanto em infusão quanto em decocção, tá bom? Importante, sempre verifiquem da onde está vindo essa sua planta pra conhecer a origem dessa planta, pra saber se ela foi produzida da forma correta e também se o ambiente aonde ela viveu propiciou o desenvolvimento desses princípios ativos, tá? Porque senão não vai ter validade alguma, né? Às vezes a gente vê andando aí pela rua, nós vemos às vezes algumas vendas, né? De plantas medicinais, né? Misturado 5, 10 tipos de plantas que ficam ali tomando sol, chuva no meio da rua, então cuidado, né? Com a compra da sua matéria-prima para os chás. Eu recomendo, principalmente quando a gente está fazendo essa base terapêutica do uso dos chás que nós usemos as plantinhas mesmo, podem ser secas ou até mesmo frescas compradas, né? Num lugar de confiança da sua origem e a gente evite a compra dos saquinhos de chá, tá? Os saquinhos de chá, normalmente ali dentro daquele saquinho tem uma mistura de coisas que não necessariamente seja só a planta e coisa que quando a gente compra a plantinha a gente está vendo o que tem e a hora que a gente abre, né? O saquinho ali da plantinha você já sente os aromas, você sente a textura, vê inclusive a qualidade e vê que ali só tem planta, né? Não tem aí qualquer outro tipo de substância ou objetos não identificados o que é possível dentro dos saquinhos de chá, tá? Outra coisa também interessante para evitar o uso dos saquinhos dos chás é porque alguns saquinhos, eles têm uma limpeza, demanda processos químicos para aquele saquinho ficar daquele jeito branquinho, bonitinho e tudo mais e algumas substâncias são usadas que não são muito legais para a gente ficar tomando junto com o chá se a gente está pensando na questão terapêutica, então prestem bastante atenção nessa qualidade dessa matéria-prima Outra coisa também muito interessante e importante da gente adequar é qual é o utensílio que eu vou usar para fazer essa água, seja no processo de infusão, seja no processo de decocção Então a gente precisa dar preferência para os utensílios que são feitos de vidro Então é muito melhor porque ele é inerte, ele não vai influenciar quase nada dentro da liberação dessa extração desses princípios ativos, né? Então eu posso usar seja o vidro, a porcelana, posso pensar no inox, mas seria uma terceira, quarta opção E eu devo evitar qualquer utensílio, então pensando em panelas, em leiteiras, né? Então a gente precisa tomar cuidado e não usar nada que seja de alumínio ou de ferro Porque tanto alumínio quanto ferro podem interferir nessa extração dos princípios ativos Inclusive influenciando nas ações ali químicas que a gente pode pensar o seguinte Ah, um chazinho é um chazinho, mas ele não é um só um chazinho Nós estamos falando ali de princípios ativos, de princípios químicos Então precisamos tomar muito cuidado, certo? Então recapitulando, já entendemos o porquê de usar uma água quente para fazer a extração dos princípios ativos, certo? Entendemos agora qual é a diferença entre infusão e decocção E quando usar cada uma dessas estratégias de preparo dos chás Já falamos então por que é preferencial usar as plantinhas, sejam secas ou in natura Ao invés de usar os saquinhos de chá E também qual é a importância do utensílio a ser utilizado para esquentar essa água, né? Então isso é muito importante Outra coisa muito importante é onde eu vou tomar o meu chá, né? A gente vê às vezes as pessoas tomando chá nesses copinhos de plástico Esses copinhos de café, né? Aqueles branquinhos ou até transparentes que são feitos de plástico Gente, qualquer coisa aquecida em contato com plástico Não é interessante porque existem liberações de substâncias Que tudo aquilo que vocês fizeram lindos e maravilhosos no preparo do chá Pode se perder completamente quando eu coloco aquele chá lindo e maravilhoso dentro de um copinho de plástico Que liberam substâncias ali nada interessantes para o processo terapêutico Então comprem ou tenham a sua caneca de preferência Existem tantas canecas lindas e maravilhosas em que vocês possam usar o seu chá Porque se todo o processo vocês tiveram cuidado de cuidar da matéria-prima Fizeram o processo de infusão ou decocção perfeitos Usando o utensílio ali para esquentar a água bonitinho Aí vocês vão e colocam num copinho de plástico Então assim, não façam isso Façam todo o processo Eu me lembro muito bem O ano passado eu fui para a China E os chineses eles tomam muito chá Muito mais chá do que café Praticamente nada de café E eles têm todo um processo de ritual do chá Então existem lavagens que são feitas nas plantas Existe toda uma estrutura de madeira linda e maravilhosa Que eles colocam as chaleiras, as xícaras Então tem todo um ritual do chá mesmo Então façam o seu ritual do chá Porque ele é um processo terapêutico Então é muito interessante a gente fazer cada um dos pontos bastante adequados Outro ponto também muito importante com relação aos chás é o seguinte A planta tem princípios químicos E o excesso desses princípios químicos Dependendo do nível que você está utilizando aquele chá Na quantidade que você está usando aquele chá E no tempo que você está usando aquele chá Isso pode gerar o que nós chamamos de toxicidade Então aquela ideia que o chá se mal não faz Se bem não faz, mal não faz Cuidado, tá? Porque ele tem substâncias químicas Que em níveis não adequados Podem gerar toxicidade e processos de reação no seu organismo E o que a gente precisa também ter muito claro É que o nosso corpo ele se adapta muito fácil A essa ação desses princípios químicos Então usar o mesmo chá o tempo inteiro vai adiantar? Não, o nosso corpo se acostuma Então a ideia é o que? É que vocês façam um misto de chás Então hoje eu vou usar camomila Amanhã eu uso erva cideira Amanhã, depois de amanhã eu uso hibisco Então façam essa mescla de plantinhas Inclusive para que o seu corpo cada vez receba um estímulo diferente Então nunca repita um chá A mesma planta mais do que três dias Então nesses três dias Dê preferência usar o chá A No segundo dia o chá B No terceiro dia o chá C E no quarto dia eu volto para o chá A Então mudem sempre as plantinhas E não fiquem usando sempre a mesma plantinha Porque aquela busca que você estava Do estímulo propiciado pelo princípio químico da planta Vai por terra E além disso pode se agregar a questão da toxicidade Porque a plantinha tem princípios químicos Que podem gerar toxicidade pelo excesso do uso E pela infrequência do seu uso Outra coisa importante também Que é isso que eu quero Vocês estão vendo que eu estou dando aquela Uma introdução inteira ali Porque o que adianta a gente saber qual é o chá bom para a dor de cabeça Para o inchaço Se eu não sei todo esse caminho para chegar até o chá Feito de forma correta Outra coisa interessante com relação à escolha das plantinhas Existe um conceito que nós chamamos de sinergia O que é a sinergia? É quando uma plantinha conversa com a outra plantinha Então o ideal é que se eu tenho um processo inflamatório no meu corpo E esse processo inflamatório gera dor Eu preciso e o ideal é que eu escolha uma planta que tenha como potência Como capacidade o processo de ser anti-inflamatória Vinculado com a outra planta que tenha o processo de analgésico Então isso a gente chama de processo de sinergia Quando uma plantinha conversa com a outra E elas juntas potencializam e se adequam melhor ao seu processo terapêutico Então não escolham plantinhas aí à toa Escolham plantinhas que conversem entre si Então nós podemos usar dentro da mesma xícara de chá Mais do que uma planta? Sim! Desde que elas se conversem Desde que elas possam ter esse processo que nós chamamos de sinergia E não fiquem repetindo a mesma plantinha 15 dias seguidos Outra coisa muito importante também é o seguinte Chá feito, chá bebido É mais ou menos assim Então não façam aquela jarra de chá para durar 3 dias Então não façam isso O chá, o ideal é que ele seja feito E rapidamente seja ingerido Porque todos aqueles princípios ativos Estão liberados naquele momento naquela água Então olha só Naquela água está a disponibilidade total de extração daquela planta E por que eu vou deixar que passe o tempo? Porque existem substâncias naquela planta Que são muito sensíveis à oxidação Elas podem estragar com o tempo Então por exemplo Existem plantinhas que vão ter algumas substâncias Que podem com a claridade perder Aquela capacidade química Aquela capacidade de princípio ativo Ou até mesmo se eu refrigerar aquele chá Também eu posso perder princípios químicos Então olha só A gente ainda está no inverno Então a gente vai gostar de tomar um chazinho quentinho Mas lá na frente Quando a gente entrar no verão Apesar que hoje fez calor Pelo menos aqui em São Paulo fez bastante calor Mas quando eu quero tomar um chá gelado Qual é a melhor estratégia Para não perder a disponibilidade desses princípios ativos? É usar o chá quentinho E aí vocês colocam o que? Cubos de gelo Isso é o ideal Evitar refrigerar Colocar na geladeira Então coloquem cubinhos de gelo E aí vai uma dica ainda melhor Esses cubinhos de gelo Eles já podem ser preparados Com substâncias nesses cubinhos de gelo E a hora que eu coloco esse cubinho de gelo Ele já faz a liberação Do que eu quero Até mesmo para trazer uma qualidade Uma sinergia para aquele chazinho Uma ideia para vocês Eu posso fazer cubinhos de gelo Com frutas vermelhas Bem cortadinhas Bem pequenininhas E eu coloco no cubo de gelo para gelar Quando eu fizer aquele chazinho Que eu posso, por exemplo, usar um chá verde Posso usar um chá vermelho Que é muito utilizado Até mesmo um chá de hibisco Junto com esse chá de hibisco Se eu quero tomá-lo mais fresquinho Mais geladinho Eu posso colocar esses cubinhos Que foram feitas de frutas vermelhas Eu coloco nesse chazinho Outra coisa que a gente pode fazer também Nesses cubinhos de gelo É o uso da polpa do maracujá Sabe as sementinhas A polpinha do maracujá Eu posso também colocar Todas essas polpinhas No meu cubinho de gelo Põe na minha geladeira Quando eu quero tomar um chazinho Por exemplo, o chazinho Quero assim, aquele chazinho Que é para relaxar Para ficar assim, olha De boa Que eu quero ficar assim Muito, muito bem Imagina um chá de erva doce Com sementes de maracujá Só que essas sementes de maracujá Vieram desse cubinho de gelo Quando eu quero Tomar um chá gelado Tá? Então, esses cuidados Essas delicadezas Que a gente pode fazer no chá Vai fazer toda a diferença No seu processo de tomar o chá Então, não façam de qualquer jeito Façam com bastante cuidado Porque, na verdade O processo da tomada do chá É um processo de cuidado com você É um momento em que você vai parar E você vai analisar E vai cuidar do seu eu Então, por que a gente pode Tem que fazer daquele jeito De qualquer jeito, né? Então, façam o seu chá Com todo carinho e dedicação E tomem o seu chá Como se fosse um ritual Então, essa escolha E essas etapas Que eu fui falando para vocês São muito importantes Até mesmo Para que a disponibilidade desse chá Para que o meu corpo Possa receber essas funções terapêuticas Façam toda a diferença Tá? Então, olha que interessante Fizemos, então Tudo o que a gente precisava Todas as etapas Para chegar no chá perfeito Né? Então, escolhemos o utensílio Mais correto A matéria-prima mais correta A metodologia de preparo Mais correta E até mesmo Como conservar mais esse chá Para que a gente possa ter Maior qualidade para ele Combinado? Perfeito? Muito bom! Outra coisa que eu quero deixar aqui Para quem está chegando agora Na live Eu falei agora no começo da live Mas eu deixei para vocês Um material Tá? Eu fiz uma ficha prática Para que a gente possa escolher As substâncias adequadas Dentro do ciclo menstrual De acordo com a sua necessidade Para que vocês tenham acesso A esse material É só entrar aqui na minha bio Aqui no Instagram Na minha página Aquela página principal Que lá na descrição Com o meu nome Tem lá um linkzinho escrito Acesse já É... Eu coloquei como... É... Chás E... Chás para amenizar a TPM Aí é só clicar lá no link Que vocês vão conseguir ter acesso A esse material A essa ficha Na verdade são duas fichas Que eu elaborei De chás possíveis Para serem utilizados Na primeira e segunda fase Do ciclo menstrual Certo? Muito bom Lindo, maravilhoso Depois eu vou abrir aqui Tá? É... Eu vou abrir a questão De perguntas Cliquem aqui Aqui embaixo Tem uma interrogação Vocês estão vendo Uma interrogação aqui? Cliquem nessa interrogação E aí vocês podem colocar As perguntas Que vocês querem fazer Que depois No finalzinho Eu vou responder a todas Tá bom? Então porque aqui Quando a pessoa vai colocando Aqui nos comentários Conforme a aula vai passando Eu acabo perdendo Essas perguntas Então se vocês quiserem E tiverem perguntas Podem clicar aqui No interrogação Que depois eu vou abrir Só para as perguntas Tá bom? Bom Já sabemos tudo Como preparar o chá Como tomar o chá Então gente Por favor Outra coisa Eu vou falar de novo Tá? Não desperdicem O seu chá Colocando Fazendo todo esse ritual Lindo e maravilhoso E colocando Num copinho de plástico Tá? Comprem uma Uma Comprem ou vocês Têm em casa Aquelas canecas Lindas e maravilhosas Inclusive Conserva ele quentinho E assim Pela saúde da mulher Nunca se esqueçam Essa época De outono e inverno A mulher precisa Aquecer o seu corpo Então A terapêutica Do uso dos chás É fundamental Para trazer qualidade Na saúde da mulher Tá? Então usem E abusem Dos quentinhos Né? Vocês estão vendo aqui Que hoje fez um pouquinho De calor Mas olha só A noite já está mais friozinho Então olha só Tudo protegido Pescoço Nunca protegido Mulheres precisam ter O seu pescoço e nunca Sempre protegidos Do frio Tá? Eu preciso também Sempre ter Os meus pés Aquecidos Então eu estou de meia Tá? Então fiquem sempre Com os pés aquecidos E não deixem Nada que o frio Possa penetrar No corpo feminino Porque o corpo feminino Já tende a ter Já tende a acumular Frios Né? Então não vamos deixar Esse processo De abertura Do frio Da friagem Que faz tão mal Para a qualidade Da saúde da mulher Tá bom? Bom Vamos entrar agora E entender a questão Dos chás Que olha só Tá passando a hora Que eu nem vejo Né? Eu tô aqui acompanhando A hora pra não perder Então assim Vamos agora Determinar o que a gente Precisa Precisa pra cada uma Das fases do ciclo menstrual Mas pra que eu possa Decidir o que eu preciso Pra cada uma Do ciclo menstrual Eu preciso entender O seguinte Eu tenho a primeira fase Do ciclo menstrual A primeira fase Do ciclo menstrual Vai acontecer Vai acontecer Do sangramento Até ovulação Tá? Então esse período Entre o meu sangramento E a ovulação É a primeira fase Do ciclo menstrual E ela tem uma dominância De um hormônio Chamado estrógeno Certo? Eu preciso que vocês Entendam E tenham bem a ideia Do que são essas fases Inclusive pra Poder entender A ficha técnica Que eu fiz pra vocês Pra que vocês possam Acessar ali na minha bio Tá? Agora A segunda fase Do ciclo menstrual Ela acontece quando? Quando eu ovulo Até a próxima menstruação Essa é o que nós Chamamos de Segunda fase Do ciclo menstrual E a dominância Da segunda fase Do ciclo menstrual É do progesterona Tá certo? Qual é a característica Que nós mulheres Conseguimos exercer Na primeira fase Do ciclo menstrual? A primeira fase Do ciclo menstrual Que tem dominância Do estrógeno É o momento Em que a mulher Ela tem mais disposição Ela tem mais energia Ela tem vontade De fazer tudo na vida É a hora que eu preciso Estar produtiva Eu preciso estar intensa Só que essa produtividade Essa intensidade Tem que ser dentro De um limite Por quê? Se eu exagerar Essa disposição Essa necessidade De produtividade Eu vou criar um processo De alta exigência Muito grande Eu vou deixar O meu corpo Extremamente excitado Intenso E precisando fazer tudo Então eu posso Existem mulheres Que nessa primeira fase Do ciclo menstrual Elas ficam Tão ativas Tão intensas Que os processos De ansiedade E irritabilidade Ficam muito intensos Até mesmo Mais intensos Às vezes Que até no processo De TPM Tá? Então Se você é uma mulher Que na primeira fase Do ciclo menstrual Esse processo De produtividade De intensidade É tão grande Que isso pode comprometer Gerando ansiedade Gerando insônia Gerando pré-ocupações Eu preciso pensar Em plantinhas Que vão ajudar A acalmar Um pouco Esse sistema Só que eu tenho Que acalmar Mas eu não posso Acalmar demais Porque A primeira fase Do ciclo menstrual Que é dominada Pelo estrógeno Eu preciso estar Disposta Com vontade De fazer as coisas Ok? Agora Esse processo Intenso Eu preciso Prestar atenção Que na segunda fase Do ciclo menstrual Que é dominado Pela progesterona Essa segunda fase Que vai da ovulação Até o próximo sangramento A mulher Ela precisa Estar mais calma Mais serena Mais centrada Mais focada Tá? Então Toda aquela intensidade Aquela disposição Ao máximo Em fazer tudo Da primeira fase Vai ser um pouco E levemente Alterada Na segunda fase Do ciclo menstrual Que a dominância É do progesterona Em que a mulher Precisa estar Mais focada Mais centrada E mais calma Agora Se você Na segunda fase Do ciclo menstrual Mantém A mesma intensidade A mesma produtividade A mesma força Na segunda fase Do ciclo menstrual Isso não é adequado Pro seu sistema Isso pode gerar o que? Uma mulher Que fica muito ativa Inclusive na fase Que ela deveria Estar mais calminha Isso pode potencializar E até mesmo Intensificar Todos os sintomas De TPM Quando a gente Fala em TPM A gente sabe Que vai estar Muito vinculado A TPM O que? Irritabilidade Nervosismo Aquela gota D'água Que cai naquele copo E a gente explode Porque a mulher Está intensa Num momento Que ela não Deveria estar intensa Ela deveria Estar focada Ela deveria Estar calma E aí Aqueles processos De insônia Que vão acontecer Porque eu estou ativa E a progesterona Ela tem como função Ela tem Dentro de várias funções Mas ela é calmante Ela é relaxante A mulher que tem Progesterona Equilibrada É uma mulher Que não tem TPM Então As mulheres Que tem TPM Carregam Esse processo De excesso De estrógeno Vindo Para a segunda fase Do ciclo menstrual Então Eu preciso Buscar chás Dentro do contexto Da segunda fase Do ciclo menstrual Chás Que tragam Esse equilíbrio Para que a progesterona Fique mais disponível E faça essa ação De foco De tranquilidade E além disso Eu preciso Também Na segunda fase Do ciclo menstrual Ajudar o meu organismo A eliminar O excesso De estrógeno Porque a mulher Que tem muito TPM Ela pode ter o que Um aumento excessivo De estrógeno Ou Uma falta De progesterona E quando eu ajudo O meu organismo A eliminar Esse estrógeno Em excesso Que deve acontecer Na segunda fase Do ciclo menstrual Eu consigo Amenizar Os sintomas De TPM Então dentro Dentro desse quadro Na segunda fase Do ciclo menstrual Eu devo escolher Plantinhas Que ajudem O que nós chamamos De modulação Hormonal Para que eu possa Adequar Esse balanço Entre estrógeno Descendo E progesterona Subindo E além disso Eu devo escolher Plantinhas Que ajudem A limpar O meu organismo A detoxificar O meu organismo E como eu Detoxifico O meu organismo Melhorando A qualidade Do meu fígado Tá Então eu posso Pensar Em plantinhas Que ajudem O processo Hepático A funcionar Melhor O meu fígado Porque é o fígado Que ele Que é responsável A ajudar A quebrar A eliminar Esse estrógeno Que está em excesso Na segunda fase Do ciclo menstrual E não só isso Eu posso Pensar também Em plantinhas Que vão atuar No meu intestino Ajudando O meu intestino A funcionar Muito bem Porque o fígado Vai Ajuda A neutralizar A eliminar Esse estrógeno Mas quem efetivamente Vai colocar Para fora Do nosso organismo Esses excessos De estrógeno É o intestino Então eu preciso Ter uma comunicação Muito boa Entre fígado E intestino Para que eu possa Ajudar A equilibrar Essa modulação Hormonal Principalmente No que diz respeito A estrógeno Entenderam Então a dinâmica E por que Esse material Que eu disponibilizei Para vocês Aí no link Que está Na minha bio Do Instagram Eu disponibilizei Algumas plantinhas E o que Cada plantinha Pode fazer De uma forma Bem sintética Bem simples Para que vocês Possam escolher Qual é a plantinha Mais adequada Para você Porque o que acontece Não adianta nada Criar aquela receita De bolo Que ela não vai ser útil Para todas as meninas Cada menina Tem sua individualidade Então pensando Nessa explicação Que eu passei Para vocês De estrógeno Primeira fase Progesterona Segunda fase Eu preciso entender E como adequar Para cada menina Eu não vou dar Para vocês Nenhuma receita Use o chá Y Use o chá X Eu não vou Falar isso Para vocês Porque eu tenho A capacidade técnica A competência técnica De definir Qual é o melhor chá Para a minha paciente Porque eu conheço O histórico dela Eu entendo O que ela está Precisando Para aquele momento Mas seria De grande responsabilidade Eu passar aqui Para vocês Use o chá A Use o chá B Porque eu não conheço O histórico De vocês Agora Vocês conhecem O histórico De vocês Por isso Que eu achei Muito mais prático E muito mais Sensato Criar essa ficha Que é muito simples Tanto é que Eu não exagerei Na quantidade De plantinhas Eu fiz bem sucinta Eu só usei Oito plantinhas Oito plantinhas Para facilitar A vida De vocês Que seriam Plantinhas Coringas Que vão ajudar Para que vocês Possam melhorar Um pouquinho A qualidade De vocês Tá bom Agora Não existe Receita de bolo Então não adianta Perguntar assim Ana Eu tenho Tenho Dor de cabeça E irritabilidade Qual é o chá Perfeito para isso Não sei Eu não conheço O seu histórico Então Eu preciso Para que tenha Um tratamento efetivo Conhecer o seu histórico Conhecer a sua vida Conhecer as suas necessidades E aí sim A gente adequa Com perfeição Qual é Cada plantinha Que deve ser utilizada Em quais momentos Por isso Que essa fichinha Ela vai ajudar No seguinte Então Olha só Toda vez Que dentro Do meu ciclo menstrual Não importa Se é na primeira Ou na segunda fase Eu tenho processos De dor Eu tenho dores Eu devo pensar Na sinergia Das plantinhas Lembra no começo Da live Sinergia É quando eu complemento Uma ação De uma planta Com outra planta Toda vez Que eu tenho Processos De dores Não importa A dor O local Da dor Toda vez Que eu tenho Dores Provavelmente Eu tenho Processos Inflamatórios Vinculados Porque As características Da inflamação Sempre estão Vinculados A dor O calor O edema O inchaço Tá Então Observem O seu ciclo E percebam Em qual momento Dos ciclos Que você Em qual momento Do seu ciclo Que você tem Dores Se você tem Dores Provavelmente Você tem Inflamações Pensando Nas plantinhas Eu devo Adequar Uma sinergia Entre uma planta Que seja Anti-inflamatória Com uma Que seja Analgésica Certo? Então é isso Que vocês Precisam Compor Aí falam Ai Ana Nessa live Olha só Você me Enganou Eu queria A receita De bolo Do que fazer Na situação A, B, C, D E você Na verdade Gente Eu não estou Dando peixe Para vocês Eu estou Ensinando A todos A pescar Ensinando A todos Como adequar As terapêuticas Para o seu Caso individual E isso É muito melhor Porque vocês Vão ter a liberdade Inclusive De estudar E buscar Quais plantas São mais adequadas Para o meu Caso individual Ou até mesmo Consultar Um profissional De saúde Que conheça A sua vida Conheça O seu histórico E adeque Essa plantinha Para a sua necessidade Tá? Então isso É muito importante Quando eu percebo Também Então assim Será que eu tenho Inchaços E será que Esses inchaços Acontecem Quando? Acontece Na primeira fase Do ciclo menstrual Ou na segunda fase Do ciclo menstrual E aí o que eu posso Adequar o que? Plantinhas Que tem ação Diurética Que ajudem a eliminar Os líquidos Do meu corpo Porém de forma sensata Não é para ninguém Ficar tirando líquido Excessivo Lembrando o seguinte Toda vez Que a gente vai Menstruar A gente tende A segurar Um pouco Mais de líquido Isso faz parte Do nosso sistema De saúde Porque o meu organismo Ele sabe Que eu vou sangrar E o fato De eu sangrar Eu vou perder líquidos Se eu não abasteço Esse corpo Com líquidos Suficientes Ele precisa Manter o sistema Perfeito O que ele faz? Deixa eu guardar água Porque eu não sei Quando a Ana Paula Vai beber água De novo Então Equilibrar a ingesta De água Principalmente A partir da segunda fase Do ciclo menstrual É fundamental Para evitar Os processos De inchaço Então Primeiro Antes de pensar Em qualquer planta Para desinchar Pensem E reflitam O quanto Vocês estão Bebendo de água Principalmente Na segunda fase Do ciclo menstrual Porque se vocês Estiverem bebendo Pouca água O seu corpo Com toda certeza Vai fazer processos De retenção De líquido Porque ele precisa Manter aquele corpo Equilibrado E com reservas De líquido Porque você vai Sangrar Você vai perder líquidos Olha como é muito inteligente Nosso corpo é muito mais inteligente Do que a gente imagina Tá Então Sempre pensem nisso Agora Outra estratégia Que a gente precisa pensar Lembra na segunda fase Do ciclo menstrual Que eu preciso estar Mais calma Focada E equilibrada O fato De eu manter A mesma disposição A mesma produtividade Que eu tinha Na primeira fase Do ciclo menstrual Pode me trazer Para a segunda fase Do ciclo menstrual Um desequilíbrio Entre muito estrógeno E pouca progesterona Ou até mesmo Uma sobreposição Entre esses dois Esses dois hormônios Então eu posso pensar Nas mulheres Principalmente Tá Que tem alterações E até adoecimentos Vinculados A esse desequilíbrio De estrógeno Quem são as mulheres Que fazem doenças Por desequilíbrio De estrógeno As meninas Que fazem endometriose As meninas Que fazem síndrome Do ovário policístico Essas meninas Elas têm um desequilíbrio Dessa modulação hormonal Neste caso Eu posso pensar Em plantinhas Que atuem Nessa modulação hormonal Entenderam Entenderam essa dinâmica Como funciona Por isso Que lá Naquele quadrinho Como eu falei pra vocês Eu só coloquei Oito plantinhas Simples assim Ana Tem mais plantas? Sim Tem mais plantas Mas Se a gente já começar Com essas coringas Vocês já vão entender Como funciona O seu organismo E isso vai estimular A que vocês estudem E busquem mais informações Pra encontrar Qual a plantinha Que em sinergia Com outra plantinha Vai te trazer Mais cuidados Tranquilo gente? Tá ficando claro Pra vocês? Mandem pra mim aqui Mensagem Enquanto isso Eu vou beber a minha água Pra ver assim Se tá tranquilo Vocês estão gostando Ou não Pra eu entender aí Se a dinâmica Tá fazendo sentido Ou não Pra quem veio Achando que teria assim Uma receitinha de bolo Qual chá usar Em cada momento E não era essa ideia É muito mais Pra trazer aprendizado Pra vocês E claro A gente vai falar Sobre as plantinhas Tá bom? Eu só quero aqui Nos comentários Que vocês falem Se tá gostando Ou não Tá gostando Porque aí Se não tá gostando A gente já para logo Né? Já vai descansar E pronto Né? A gente passa muito rápido Olha a hora já Ótimo Muito bom Ai que legal Alkini Milgrade Milgrade Ai que legal Yara Que bom Que legal Marinha Marinha Né? Mari Deve ser Mari Né? Berta Flávia Muito Que legal Que legal Gente Muito bom É... Então vamos lá Pensando nessa estratégia Pensando né? O que eu posso adequar De cada uma dessas plantinhas Agora sim Eu vou falar com vocês Sobre as plantinhas Então olha só Se é só a primeira fase Do ciclo menstrual Tá? A Nayara falou que perdeu o início Mas eu vou tentar Tá gente? É... Deixar gravado Se o Instagram Me ajudar Eu vou deixar gravada a live Tá bom? Aí vocês conseguem Pegar todas essas dicas Eu falo que assim ó Live Vocês sabem muito bem Quem já me acompanha Sabe que a live tem que ter Papel e caneta na mão Tá gente? Porque É... Tem que anotar tudo Que eu sempre dou dicas Elas são lives Live aulas Bastante produtivas Tá bom? Então vamos lá É... Quando eu tenho Uma primeira fase Do ciclo menstrual Com muitas dores Com muita irritabilidade Com muita intensidade Então eu tô falando Da primeira fase Do ciclo menstrual Que é o que? Da parte De quando eu sangrei Então contempla O momento em que Você está sangrando Tá? Então do momento Que você está sangrando Até ovulação Se eu tenho Muitas dores Eu preciso pensar Em plantinhas Que tenham uma ação Mais anti-inflamatória Porque toda vez Que eu tenho Inflamação Eu tenho dor Então eu elegi Aqui Lembra que eu falei Que eu elegi Poucas plantinhas Pra facilitar Pra que a gente Possa fazer essa introdução Depois se vocês gostarem Dessa dinâmica E tudo mais A gente pode criar Outros Outras lives Outros conteúdos Qualquer coisa Encontros Pra que Me falam Se vocês gostam Disso Coloquem aqui Nos comentários Porque a gente Pode criar Novas dinâmicas Inclusive Pra gente Poder estudar Outras plantinhas Porque o tempo Aqui é muito Acaba muito rápido Eu estou vendo aqui Eu preciso até Já correr Porque já está Quase acabando Então olha só Quando eu penso Na primeira fase Com muitas dores Eu preciso pensar Em cuidar Dos processos De inflamação E aí Pra isso O que eu fiz Eu elegi Algumas plantinhas Pra facilitar A vida De vocês Pra que vocês Possam escolher Então Pensou em dor Pensou em inflamação Preciso buscar plantinhas Que tenham uma ação Não só Anti-inflamatória Mas também Analgésica Então quem eu posso Escolher Que tenha a ação Mais anti-inflamatória A sálvia Então a sálvia Aquela plantinha Que a gente usa Como tempero Que a gente usa No macarrãozinho Sabe Que a gente faz Manteiga de sálvia A sálvia Ela tem uma ação Muito interessante No que diz respeito A aspectos De inflamação Outra grande Conhecida Que acho que Todo mundo Algum dia na vida Já tomou E que tem uma ação Não só anti-inflamatória Mas também Analgésica É a famosa Camomila Então a gente não pode Deixar de pensar Na camomila Que tem uma atuação Também muito boa Nesses aspectos Tá bom? Outra plantinha Que a gente pode pensar Também E ela é uma plantinha Muito importante Pra saúde da mulher Não só Na primeira fase Do ciclo menstrual Mas também Na segunda fase Do ciclo menstrual É a artemísia Tá? A artemísia Ela é uma plantinha Muito fácil Da gente achar Tá? E que eu recomendo Pra que a gente Possa usar Não só No que diz respeito Aos processos De inflamação E quando a gente Pensa em inflamação Sempre tem o composto Edema Inchaço Vinculado Eu posso pensar Em artemísia A artemísia Ela ajuda Inclusive A regular O ciclo menstrual Por isso Que ela é indicada Quando você tem O ciclo menstrual Irregular Eu posso pensar Em usar A artemísia Em algum momento Do seu ciclo menstrual Certo? Quando eu penso Que na primeira fase Do ciclo menstrual Eu percebo Que essa minha disposição Está exagerada Está muito intensa Eu preciso Toda hora Ficar produtiva Eu sou minha pior chefe Né? Porque Ninguém manda Que eu faça nada Mas eu preciso Estar produtiva Fazendo Eu preciso usar plantinhas Que ajudem A regular O meu sistema Como um todo Plantinhas Que tem o que a gente Chama de Ação sistêmica Tá? Então Neste caso Eu posso pensar No capim-limão Tá? O capim-limão Ele tem uma atuação Muito boa No sistema Como um todo E não posso deixar De pensar também Na artemísia Tá? Então A artemísia É muito interessante Para ser utilizada Não só na primeira Como também Na segunda fase Do ciclo menstrual Tá? O que eu recomendo Na questão do capim-limão Tá? Isso é importante Como fazer o capim-limão Para que eu possa Extrair todos os princípios Ativos Como ensinei Para vocês No comecinho da live Tá? O ideal é o que? O capim-limão Ele tem uma folha Bem grossa Né? Ela é durinha Bem fibrosa Então é o ideal O que? Você rasgar Aquelas folhinhas Você rasga E sabe aquele pilão Que a gente usa De tempero? A gente socar As folhas Do capim-limão Nesse pilão Só quem bem Só quem bem Só quem bem E aí sim Eu vou colocar A água Para fazer a infusão E aí eu tampo Porque o aroma Do capim-limão É maravilhoso E a gente não pode perder Esses óleos essenciais Como eu expliquei Para vocês Aí no começo Da live Tá? Então O capim-limão Ele tem esse jeitinho Diferente De ser utilizado Usando Como se eu estivesse Socando A plantinha Rasgada Para facilitar Essas vias De acesso Para que eu possa Extrair melhor Esses princípios ativos Socando Num pilãozinho E aí sim Eu venho com a água Que já foi fervida E que está bem quentinha Para fazer o procedimento De infusão Que eu expliquei Para vocês Aí no começo Da live Tá? Então Quem está chegando agora Depois Dá uma pesquisada Dá uma olhadinha Porque eu já dei várias dicas Aí no No comecinho Da live Tá? Então Como fazer o chá Já falei logo No comecinho da live Então Usar o pilão É interessante Usar o pilão Para o capim-limão Ok? Outra coisa Agora vamos lá Para a nossa segunda fase Do ciclo menstrual Então No ciclo menstrual Se eu mantenho A minha intensidade A minha produtividade Aquela força gigante Que é responsabilidade Da primeira fase Do ciclo menstrual E eu carrego Essa mesma sensação Para a segunda fase Do ciclo menstrual Eu não devo cuidar Eu preciso estar calma Eu preciso estar focada Eu preciso estar equilibrada Se eu estou muito intensa Na minha segunda fase Do ciclo menstrual Fatalmente Eu vou ter muitos incômodos De TPM Né? Eu vou ficar brava Eu vou ficar nervosa Eu vou ficar irritada Então eu preciso o quê? De plantinhas Que ajudem a modular Esse meu sistema hormonal E aí as plantinhas Que ajudam muito A modular O sistema hormonal A gente vai falar Sobre o jasmin Né? Gente que cheiroso Que maravilha Né? O jasmin Ele é muito interessante Para que a gente possa usar Na modulação Hormonal Outro também Que eu posso usar É a temísia Ela de novo aqui Né? E eu posso usar Uma plantinha Que o nome dela É muito interessante Chama agoniada Né? Então a mulher Que está em TPM Ela está agoniada Então eu posso usar Agoniada Para ajudar Nessa modulação hormonal Né? Quando eu mantenho Toda a intensidade Toda essa força Que é característica Da primeira fase Eu carrego isso Para a segunda fase Do ciclo menstrual Também posso pensar É... É... Em... Em... Desculpa Em plantinhas Que possam ajudar A melhorar A minha função digestiva Ajudar O funcionamento Não só da parte digestória Mas também da função hepática Porque na segunda fase Do ciclo menstrual Eu preciso ajudar A eliminar Esse estrógeno Que estava em excesso Então aqui A gente pode pensar Em erva doce Erva doce Erva doce É muito interessante O alecrim também É uma plantinha Muito interessante Só cuidado Com o alecrim Vocês precisam Tomar o alecrim Logo de manhã Não tomem o alecrim No final do dia Ou à noite Porque o alecrim É a planta É a erva Da alegria Da intensidade Então você precisa Tomar cuidado Para não tomar muito À noite Senão você vai ficar Alegre A noite inteira E é legal Que a gente fique Bastante Não A gente tem que ficar Alegre de manhã Tarde e noite Né Mas Ficar alegre À noite Com o uso do alecrim Pode comprometer O seu sono Tá Então cuidado com isso Na segunda fase Do ciclo menstrual É muito comum As meninas sentirem Muita enxaqueca Muitas cólicas Muitas dores Então eu não posso Deixar de lado O uso Dos Das plantinhas Que tem características Também Anti-inflamatórias Só que o que é Mais interessante É que As anti-inflamatórias Que são muito boas Para a primeira fase Do ciclo menstrual Nem sempre são tão boas Para a segunda fase Do ciclo menstrual E aqui na segunda fase Do ciclo menstrual Eu gosto muito Das plantinhas Anti-inflamatórias Que são Três basicamente Que eu gosto Lembra que eu fiz Uma coisa bem sucinta Para vocês Tem muitas plantinhas Mas só para ficar Bem prático Então eu gosto Muito de usar A agoniada Também Como processo De anti-inflamatório Gosto muito Da angélica A angélica Ela é muito Utilizada Para a saúde Da mulher É uma das Plantinhas Que a gente pode Usar Com sempre Muita atenção Porque ela tem Que usar um quadro De sinergia Com uma outra Plantinha De modulação Hormonal Que vai ajudar Bastante Nesses processos De estagnação De coisas paradas Coisas que não Tem fluidez No seu organismo A gente pode Pensar na angélica Outra plantinha Também que a gente Pensa em processos De anti-inflamatório É o Vitex O Vitex Ele é muito interessante Também para ser utilizado Mas o Vitex Não se esqueçam Ela precisa ter uma indicação De um profissional Bastante qualificado Para entender Em qual momento Do seu ciclo menstrual O Vitex É mais indicado O uso do Vitex Vocês vão fazer O preparo Do chazinho dele Parecido com Capim de Capim de limão Então vai pegar o Vitex E também vai pegar Um pilãozinho E vai bater Socar com o socador O Vitex E aí eu venho Com a água Para fazer a infusão Porque a disponibilidade De principios ativos No Vitex E no capim de limão É mais adequada Usar dessa forma Um pouco caseira Mas pelo menos Que todo mundo Possa fazer o uso Na sua casa O Vitex Eu gosto Muito mais Da ação Inclusive dos resultados Quando a gente usa Via extrato seco E não por chás Porque A dose Para que a gente Possa O Vitex Possa funcionar Com efetividade É o que a gente chama De uma dose Padronizada E a dose Padronizada A gente só consegue Pelo extrato seco Então Usar o Vitex Em chá Não tem tanta Efetividade Do que o uso Do Vitex Em extrato seco E para fazer O extrato seco Você tem que saber Certinho Qual é o momento Do seu ciclo menstrual Que você deve tomar E a quantidade Individualizada Que aí o seu Profissional de saúde Vai saber te falar Com toda certeza Qual é o melhor momento E qual é a sua dose De Vitex Para que você tenha Bons resultados Eu não vejo Tanto resultado Do Vitex Com chá Porque Essa dose Do chá Não consegue Ter um padrão Ela é muito É variável Então É diferente Dessas outras plantinhas Que a gente consegue Resultados muito melhores Outra coisa Uma dica Aqui Que nossa Já está acabando Passou muito rápido Eu tenho um monte De coisa Eu monto Aqui eu sempre monto Meu roteirinho Para passar para vocês Para não esquecer nada Para passar todas as informações Mas uma coisa Muito importante Quando vocês estão sangrando E vocês tem muitas dores Ou quando você está sangrando E você tem muita formação De coágulo Isso pode demonstrar Que o seu organismo Ele está parado Ele não tem uma fluidez Quando você menstrua E vê só borra de café Sabe? Quando parece que o seu fluxo Não anda Né? Isso você vai perceber Não só na sua menstruação Tá? Você vai perceber isso também No seu intestino Né? Aquela dificuldade De fazer cocô Parece que não sai Né? Então Esse processo De não fluidez Nós usamos A terminologia Estagnação E um chazinho Que é muito interessante Para ser utilizado Né? Para estagnação Eu tenho certeza Que vocês vão ter em casa E é muito fácil De fazer Casca de limão Com manjericão Essa misturinha Essa sinergia Né? De substâncias Então Casca de limão Com manjericão Ela ajuda muito Nesse processo De não fluidez Do organismo De estagnação Do organismo Ana Quando é melhor Usar esse chazinho? Exatamente Quando você percebe Que o seu corpo Não tem essa fluidez A hora que parece Que está tudo travado Então E esse travamento Tá? Então aí Eu vou colocar Sempre que nós Somos seres Interligados A minha mente Fica junto Com as minhas emoções E o meu físico É só o final da história Então Ter uma mente Boa Para sentir Coisas boas Faz com que o meu corpo Haja melhor Então A menstruação O ciclo menstrual É apenas A consolidação Do que eu penso E do que eu sinto E a grande vantagem De ser mulher Que eu falo Que bom Que nós somos Mulheres E nós somos Cíclicas Porque a cada ciclo Menstrual Eu estou Iniciando E fechando Um ciclo E a cada Mês Eu tenho Uma nova chance De fazer diferente Então busquem Os porquês Das suas Das suas dores Essas dores São físicas Essas dores São de emoção Ou essas dores São da sua mente Esses processos Travados Esses processos Estagnados Essa falta De fluidez Será que o seu corpo É só o reflexo Do que a sua mente E a sua emoção Está travada Está Estagnada Está Represada Nós somos Mulheres E nós devemos Agir Como Oceanos Como Rios Que andam Que se movimentam As mulheres Não foram feitas Para serem Represas As represas Contém Retém Guardam As mulheres A cada ciclo Tem o poder De gerar Essa fluidez E é por isso Que gerando Essa fluidez Nós somos seres Que temos a capacidade Maior do mundo Que é de gerar Vidas Gerar vidas Que vão ser o que? A sequência A fluidez Da nossa existência Então A nossa ciclo menstrual Vai muito além De um sangramento Vai muito além Do que é uma TPM Se você tem TPM Se você tem problemas Em menstruar Você tem um problema A TPM Ela é só um termômetro Mostrando que não está legal Aquele sistema Então Pare Analise E verifique Da onde está vindo Essa dor Essa dor Da sua cólica Essa dor Da sua dor De cabeça Na verdade É o seu corpo Pedindo Cuide de mim Pense em mim Sinta o que eu sinto E tenha Onde está dor Do ciclo menstrual Respeitando a sua individualidade Gente Beijo Obrigado Obrigado por tudo Façam muito rápido Tchau Tchau E aí